Mas a questão, pra começar pelo deputado, é que ele mente. Primeiro, que durante semanas e semanas ele não foi lá pra intermediar junto à reitoria, junto aos estudantes ou a negociação pra uma saída pacífica. Número um, apareceu na hora da chegada, já com dias de decisão judicial de reintegração de posse, apareceu na hora que a polícia foi lá, depois de tentativas e tentativas que eles saíssem de maneira pacífica com uma decisão judicial. Eles se recusaram. Aí ele diz que houve uma proposta de abertura de negociação para os estudantes. Ora, há meses que eles estavam lá, as conversas aconteceram. A partir do momento que elas não evoluíram e porque os estudantes também não avançavam ou não queriam essa proposta de negociação, houve uma medida judicial. Se ela tivesse sido cumprida como medida judicial, goste ou não tem que cumprir, eles teriam saído de lá desocupado e não teria polícia. Agora, você não sai durante semanas, não aceita a negociação, o senhor não aparece pra nada, só apareceu na hora lá da confusão. Vem uma medida judicial, ela é ignorada. Eles ignoram, não saem, não arredam o pé. E aí, o que você vai fazer? Não tem jeito. A polícia tem que ir lá pra dizer, olha, reintegração de posse, tem que tirar. Eu não posso fazer nada, vocês têm que sair daí. E eu volto a dizer, pra não ficar parecendo que, ai, que absurdo, estão sendo contra os estudantes. Olha, primeiro que eram 100, 200, sei lá, 300 estudantes, não é a maioria, mas tudo bem. Era uma reivindicação que a gente, desde o começo, falou que era lícita, justa, que era rediscutir uma questão de benefícios pra uma parte de estudante que precisa, essa parte de estudante, de benefício pra poder seguir na universidade. O que nós sempre nos colocamos contra era interditar, dizer, olha, ninguém vai ter aula se não resolver a nossa questão. Ocuparam e interditaram. Não pode você tocar qualquer tipo de discussão dessa maneira. Não pode. Não é assim que as coisas funcionam, não é assim que a banda toca, e não pode ser assim na UERJ, na UFRJ, na Band, na Band News FM, no metrô, na Supervia, no raio que o parta, não pode ser assim. E aí, resistiram, resistiram, veio uma decisão correta de reintegração de posse, eles não cumpriram, e aí deu no que deu. Aí o deputado vai pra lá pra poder aparecer, ser detido da entrevista e falar que é um absurdo jogar bomba e etc. Se fizessem da maneira correta antes, não tinha terminado assim. E pra finalizar, pia quebrada, pichação na universidade, parede quebrada, banco quebrado, a universidade cheia de caco de vidro, uma parte disso pode ser, eventualmente, da confusão na hora da retirada. Mas pichação não é, dizendo que vai voltar. Destruição de pia não é. Tomada de sala da reitoria, fumando, como a gente viu vídeos aqui e mostrou. Não tem nada a ver com a confusão na hora da retirada. Isso aqui é vândalo, que independente se tem alguma reivindicação justa, não pode fazer. Se tiver câmera e identificar, na minha opinião, é expulsão da universidade. Expulsão. Tá quebrando. Se já falta dinheiro pra UERJ, vai faltar ainda mais. É o que a gente fala quando depreda ônibus, por exemplo, no Rio de Janeiro. Vai destruir ainda mais o patrimônio, complicar ainda mais. Não se sabe quando que as aulas poderão ser retomadas por causa da destruição que tá sendo encontrada lá pela nossa equipe, pelo Dobal e companhia, por causa de vândalos. Isso não é, ah, porque eu tô reivindicando o meu benefício. Se você destruiu o pichou, você é vândalo. E vândalo não tem que ficar dentro, passar a mão na cabeça e ficar dentro da universidade, não. Se tiver câmera pra comprovar quem fez com o rosto, porque se tava lá dentro protestando, você pode não concordar com a maneira dele protestar. Mas se ele não vandalizou, destruiu, ainda há uma discussão. Agora, tava lá, destruiu, vandalizou, pichou, se identificar pelo rosto, tem que expulsar da universidade. Tem que dar recado claro. Isso não é comportamento de estudante, mesmo que tenha qualquer tipo de reivindicação justa. Na boa.